Gente, quem aqui já teve a oportunidade de se envolver em uma experiência diferente daquilo que você faz todos os dias na sua organização? Então, por exemplo, você que atua com criança, adolescente ou com a pessoa idosa, você já esteve um dia numa organização do meio ambiente? Eu me lembro que eu fui um dia no Cabo Sul, que é aqui em Guarulhos, uma reserva da Cantareira, uma região que era para ser uma área de proteção sem habitação, mas enfim, não tem como, eu vi um êxodo para lá e as pessoas começaram a morar lá, um êxodo do Centro para essa região. Mas tem uma organização lá que cuida do meio ambiente, Chico Mendes, recomendo para quem não conhece, vai conhecer Chico Mendes. Eu me lembro que um dia eu estava muito mal, muito estressada, muito irritada, vivendo esse estresse todo da sociedade do cansaço, da irritabilidade. E a minha colega falou assim, susto, está precisando se conectar com a natureza. Falei, está aí, estou precisando desse rolê aí. Ela falou, bora marcar um dia para a gente fazer uma trilha. Falei, vamos, vamos. Falei, amor de medo de cobra, não vai ter cobra lá não, né? Ela falou, não, pode aparecer, se aparecer a gente desvia, né? Bióloga não vai matar, ela é bióloga, a gente desvia. Falei, misericórdia. Bom, mas eu estava num nível de estresse tão grande que eu aceitei. E a gente foi, claro que não deu para fazer toda a trilha, no meio do caminho aconteceram algumas coisas, mas eu pude ter a oportunidade de conhecer o espaço da organização. E quando eu cheguei, quando eu coloquei meu carro lá, já foi diferente no meio do caminho, porque eu estava no asfalto, de repente eu entrei no meio da trilha, no meio do barro, e as coisas já mudaram, né? Não era barulho mais de carro, não era barulho mais de estresse, era barulho das árvores, das plantas, e aquilo mexeu comigo. Quando eu entrei, tinha um campo de futebol enorme, verde, tinha plantas, está tudo que é lado. E aí tinha um corrigozinho, ouvi o barulho da água passando, o riachozinho. Eu falei, gente, mas esse lugar é Guarulhos mesmo? E ela falou, sim, Suza, está em Guarulhos. E aí eu passei uma tarde lá com ela, conversando, ouvindo o barulho dos pássaros, e ela falando sobre as plantas, sabia o nome de cada planta, bióloga, né? E aí conhecia todos os pássaros, enfim. E eu fiquei ali, aquilo foi uma experiência para mim tão bacana, fora da minha atuação, fora da minha atuação. Mas eu voltei para casa muito renovada e preparada para o dia seguinte na organização. O que eu estou querendo dizer? Se a gente quer continuar com o brilho nos olhos, experimente novas experiências. Experimente outros momentos. Você não precisa estar lá o tempo todo na organização. Aí a gente tem uma centralização, que a gente acha que se a gente não estiver na organização, as coisas não acontecem. Oh, para de ser egoísta, para de ser soberba, para de ser arrogante, para de ser prepotente. O mundo gira se a gente não estiver participando de algum momento, de alguma situação. O mundo gira. E é ótimo que isso aconteça para você perceber o quão forte foi a sua liderança. Então sai de cena em alguns momentos, vai se conectar com outra situação e vai adquirir outras experiências. E aí você vai ver que de repente isso vai fazer com que você volte com mais ideias, gente. Sabe quando você às vezes está naquela reunião que não sai mais nada na sua cabeça? Se parar para ter se conectar com outras experiências, você de repente vai ver uma experiência no local e você vai aplicar dentro da realidade do seu local. E aí você vai ter novas estratégias de marketing, novas estratégias de relacionamento, novas formas de engajar o público. Mas precisa. Mas se você está maçante, 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 como eu fazia, 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 e não tinha olhar para enxergar outros universos e outro mundo, o brilho nos olhos, meu, ah, não vai, vai fechar o olho até, não vai nem abrir mais o olho, não vai nem abrir o olho mais. Literalmente estou falando muitas vezes de morte, gente, é que a situação é séria. Então, precisamos nos cuidar, precisamos ter experiências, envolver-se com novas experiências. E aí eu quero lançar o desafio para você ao término desse vídeo. Pensar em qual seria o local que você poderia visitar para adquirir novas experiências, renovar o fôlego, renovar o conhecimento, e trazer novas oportunidades de projetos, de impactos para a sua organização. É isso. Envolva-se com novas experiências, depois compartilha com a gente aqui o que você achou dessa experiência. Grande abraço, até o próximo e último vídeo falando sobre a saga Brilha nos Olhos. Brilha nos Olhos.